Presidente, com muito prazer eu voto a favor do projeto e em especial mando um abraço a todos de Barreirinhas, do município de Barreirinhas e também do município de Bequimão. Tenho certeza que o nosso colega Zé Inácio também o fará. Mas, de qualquer forma, que todos esses municípios agora que nós estamos aprovando, que eles consigam agilizar da melhor forma possível os recursos do governo federal que estamos, de uma certa forma, autorizando eles a fazer. Obrigado, senhor presidente. Meu voto é a favor.